Fala rapaziada! Júnior Moraes, Xarel ou Cruel? Tô de volta aqui pra mais um vídeo no canal e aproveito e agradeço a todos os meus 438 inscritos. Precisamente, daqui pra domingo a gente chega aos 500. Conto com vocês, antes de mais nada, dê um like no vídeo que isso é importante pra gente continuar fazendo vídeo pra toda a galera aí. Dê um like, não custa nada, entrou no canal, já visualizou ali, dá logo o like lá. Se não se inscreveu, se inscreva, compartilhe o link com toda a rapaziada aí pra gente fazer o canal mais forte. Um canal simples, um canal humilde, sem muitas coisas grandes aí de tecnologia, né? Um celulazinho, um microfone, um programa de edição aqui no WhatsApp mesmo e a gente vai levando pra vocês na boa, beleza? Vamos começar aí, hoje a gente vai falar do futebol pelado. Aqui a gente vai falar de tudo no canal. Você manda a sua dica, você manda a sua sugestão que a gente vai aproveitar e vai falar também, entendeu? E hoje a gente vai falar de dois times aqui, do América da Passagem Vitória, um grande time de futebol pelado aqui de Belém e vamos falar do Tijuca, lá do 40 Horas. Antes de mais nada, esse vídeo de hoje, eu quero agradecer a todos vocês por estar assistindo. E eu quero colocar em homenagem aqui no vídeo o senhor José Valfredo Ferreira de Araújo, o pai do meu amigo Tiago e do meu amigo Diogo, seu Valfredo, né? Que infelizmente veio a falecer no último sábado, né? Mas deixou aí um legado de amizade, deixou uma família muito bacana, uma família muito bonita. E o pai do Tiago, seu Valfredo, jogou, né? Na Tuna, jogou no Esporte Belém, jogou na Napolina também, em Goiás, entre outros times aí, o pai do Tiago, o seu Valfredo, atuou. E ele deixou uma mensagem para os filhos e o Tiago fez questão de que eu colocasse aqui para vocês. Olha só. Deus dá filhos especiais para pais especiais. Não é um fardo, é um presente. Então, não há o que questionar e sim agradecer. Seu Valfredo deixou essa mensagem e ele mesmo deixou um vídeo e eu vou mostrar para vocês agora. Deus dá filhos especiais para pais especiais. Não é um fardo. É um presente de Deus. Então, não há o que questionar e sim agradecer. Tá aí. Então, você que é filho, você que é pai, preste atenção nessa mensagem e vamos para frente. Beleza? Pedindo a Deus que cesse essa pandemia. Vamos torcer para que isso passe, que as pessoas que estão nos hospitais, que Deus restabeleça a saúde de todas essas pessoas. Beleza, gente? Então, vamos começar com América da Passagem Vitória. O América da Passagem Vitória que é um dos grandes times do futebol pelada aqui em Belém. O Pedrão, como é um cara muito organizado, extremamente organizado. Um abraço, Pedrão. Obrigado pela moral. Ele me deu um texto aqui que eu vou ler para vocês rapidinho, né? Que ele, como é muito organizado, ele tem uma trajetória toda aqui no América. Olha só. O América iniciou sua trajetória no mundo da pelada em Belém em 1º de janeiro de 1980 sob o comando do então goleiro Pedrão, né? Desde então, manteve um grupo de rapazes humildes e simples que ao longo dos anos estudaram, constituíram família, conseguiram bons empregos e uma boa independência financeira. Após 23 anos, por uma divergência com o então técnico Pedrão, em torno de 15 jogadores resolveram se afastar do elenco, né? E utilizavam o campo do Deca em Benfica em junho de 2003. Sem ter um grupo definido e com alguns problemas, o América acabou perdendo o seu campo e o técnico Pedrão precisou reformular sua equipe e passou a jogar como visitante, tá? Como visitante passou o América. Hoje, o América se mantém firme e forte no cenário da pelada graças ao empenho de seus jogadores. Devido a essa pandemia, o América não joga desde o dia 29 de fevereiro e ainda sem previsão de volta. É bom lembrar que o América é um dos poucos times em atividade que jogavam antigamente descalço. Pra quem não lembra, a pelada antigamente era só descalço. Hoje aí a rapaziada já mete chuteira, tudo se modernizou, mas na época não podia. Ao lado de grandes equipes, o América jogava descalço. Entre uma delas aqui, o Pedrão me colocou, Grafica Miranda, ABC, Fuzuê, Luiz de Moura, Ética, Mapuera, Santo Inês, Bola Murcha e outros. O América não tem patrão, diz aqui o Pedrão. Nem patrocínio, vive da coleta dos seus jogadores e o apoio de abnegados. tendo hoje como único líder que é o Pedrão, que é o técnico da equipe. Alguns destaques do América é que ele botou o Cláudio Silva, Richardson, Jardel e Túlio Nelson. Então, esse é o América da passagem vitória que após essa pandemia vai voltar com tudo aí do técnico Pedrão. América que é do bairro de Fátima, sempre foi. Então, vocês vão ficar aí com o escudo do América e uma foto aí que o Pedrão mandou pra gente. Eles estão passando por uma reformulação, viu, gente? Não tem nada certo de quem vai ficar, de quem não vai ficar. O Pedrão é criterioso. Então, fique aí com as imagens do América da passagem vitória do Pedrão. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, ser em quem pra caber-se e a bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um misto da Vamos lá pendurada na parede do quarto E isso aí, Pedrão. Aquele abraço. Esse foi o América lá da passagem vitória. Pedrão, compartilha o link do canal no grupo do América aí pra galera se inscrever pra dar moral que as coisas vão melhorar depois dessa pandemia. Vamos fazer matéria com vocês nos campos, no bar, na hora da resenha e muita coisa boa. Veleu, Pedrão? Então, agora, bora falar aqui de outro time aí que tá se mantendo aí no futebol pelado há muito tempo. o Tijuca Futebol Clube lá do 40 Horas do presidente Alain. Alô, Alain. Alô, rapaziada do Tijuca. Rodolfo, aquele abraço a todos. Façam o mesmo que eu falei pro Pedrão, hein? Vão compartilhando o link do canal. Pede pra rapaziada do Tijuca se inscrever, dá o like no vídeo que isso é muito, mas muito importante mesmo pra ver se a gente consegue desenvolver esse canal aí com muita força, com a ajuda de vocês, claro. olha só o elenco do Tijuca aqui. Rodolfo, Marlon, aí lá vai começar os apelidos aqui, olha. Marlon, zagueiro, IML. Só vai no corpo. O Chibica, o Tubarão, Gabigol, mas esse Gabigol é sem gol, eles dizem aqui. Gabigol, sem gol. O Wallace, Paulinho, corpo de coxinha. O Elton, o Furão, o Elton, o Furão. Javamão de lajota, o Watson, o Shaolin, Rafael, cara de chinês velho. Rodriguinho, o Índio Guerreiro, esse Índio Guerreiro aí me disseram que ele joga em 467 times. Foi o que me falaram aqui. Essa é a rapaziada do Tijuca aí, do presidente Alain. E a rapaziada do Tijuca, eles fazem um trabalho social também aí no bairro do 40 Horas. Entregando brinquedos, entregando cesta básica e ajudando as pessoas que precisam aí no bairro. Isso é muito importante. Desde já eu parabenizo aí, viu Alain, a rapaziada do Tijuca Futebol Clube do 40 Horas por essa iniciativa. Que tem muita gente que necessita de uma ajuda. Então o Tijuca está de parabéns por estar fazendo a sua parte social no meio do bairro do 40 Horas. Beleza? E eles mandaram aí umas fotos do Tijuca. E eu vou botar para vocês inclusive a foto da ação social que eles entregaram o brinquedo. A última que eles fizeram parece que foi no mês de dezembro. Entregaram brinquedos para as crianças carentes. Então fiquem agora aí com as fotos da galera do Tijuca Futebol Clube lá do 40 Horas. Bola na trave, não quero flacar. Bola na área, cheira em quem pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol. A bandeira no estádio é um misto d'arte. Bola pendurada na parede do quarto. Estrutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida de futebol. Beleza, rapaziada? Esse foi o Tijuca Futebol Clube lá do 40 Horas. Bom, galera. Final de mais um vídeo. Um vídeo meio curto hoje. Mas fizemos. Temos que botar o canal em atividade. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Não esquece, gente. Dá o like aí. Dá o beleza no vídeo. Eu te peço humildemente. Dá o like aí que isso é muito importante. Se não se inscreveu se inscreva também pra gente continuar fazendo muitos e muitos vídeos pra toda a galera. É só mandar sugestão aqui no comentário, né? Bota aqui embaixo nos comentários. Coloca aí. Olha, fala isso. Fala aquilo. Chama o meu time aí. Vamos fazer. Depende de você. Se comunica comigo através do meu WhatsApp também. 9-8152-8152 Júnior Moraes Xarel Ocuel Abraçando a todos que estão assistindo. A todos os seus familiares, amigos. Hoje eu abraço a todos e peço pra que Deus coloquem saúde na vida de vocês, proteção, muita segurança e peço que essa pandemia logo passe e a gente volte à nossa vida normal para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Beleza? E não esqueça, como eu digo sempre, coloca Deus no teu coração e viva Jesus sempre! E aí E aí E aí E aí E aí